Um dos meus clientes de consultoria, dessa parte de treinamento de pessoal, de treinamento de vendas, o cliente me convidou para que eu fosse sócio deles, o sócio local deles, numa loja de móveis, de móveis soltos. Foi quando eu aceitei e a gente passei um tempinho maturando com ele, que é a nossa vida. Móveis soltos é porque cadeira não é planejado. Não, não é planejado. É porque a gente vai já chegar no planejado, você vai entender. É porque aqui é arquiteto, não sou não. Pode perguntar. Móvel solto é cadeira, mesa, mesa lateral. Não é tipo o embutido. Não é o planejado, não é o que fica na parede. Entendeu? É meio óbvio, mas é para perguntar que às vezes parece que não é. E é bom ficar tudo bem explicadinho. É sofá, tapete, entendeu? Os móveis que você coloca na casa que não exigem praticamente montagem. Aí fiquei com essa coisa e fui vendo, fui me apaixonando. Isso foi em que ano, Cris? Isso foi em 2015, Dani. Aí foi quando... E, olha, em 2015 já não era tão gatinha assim. Só que eu já tinha 40. Já tinha 42, 43 anos. Sei lá, 42, 43. E aí eu disse assim, gente, estou entrando nesse mundo de design, de arquitetura, porque lidar com arquitetos é uma arte. É verdade. Eu aprendo todo dia. É difícil. Mas eu amo. Eu amo. Está vendo a diferença? Eu amo. Por exemplo, vou dormir domingo feliz, porque no dia seguinte é a segunda. Olha que maravilha. Porque eu amo o que eu faço. O meu trabalho, de verdade, não é nenhum sacrifício para mim. Eu gosto muito do que eu faço. Eu me encontrei. Acho que essa coisa... Maravilha você falar isso assim. Pouca gente pode falar isso. Eu amo o que eu faço, gente. E não deveria ser, não deveria ser o contrário. Muita gente falando, eu amo o que eu faço, mas a realidade não é. Gente, eu amo o que eu faço. Isso é muito bom. Você se está privilegiada mesmo. Eu me realizo. Eu não tenho assim... Não, eu agradeço todo dia a Deus. Eu acordo feliz porque eu vou trabalhar. Olha, é muito bom. E aí, essa coisa, a casa tua. Hoje a gente tem a casa tua que é... Chegamos agora na casa tua. Chegamos na casa tua. Chegamos na casa tua. Não, antes a gente tem... Peraí que a casa tua é mais novinha. Antes a gente tem... Vamos voltar um pouquinho. Como eu era sócia dessa loja, e aí Dani, que é arquiteta, sabe um pouquinho da história, porque a gente inovou para caramba lá. A gente fez várias coisas muito diferenciadas, em cima de mostras, com os arquitetos, e sempre eu tentando valorizar ao máximo o design brasileiro, até onde eu podia, porque eu tinha sócios também, mas eu fazia tudo o que eu acreditava, tal, tal, tal. O que aconteceu? Eu posso falar o nome da loja, não é? Claro, claro. A Todeskine, que é uma fábrica de planejados, que tem 83 anos de mercado, tinha tido alguns problemas com os donos aqui em Salvador. E eles estavam precisando... Eles não podiam mais errar. Eles precisavam acertar em quem seria o próximo dono, o próximo... Franqueado. É, porque, na verdade, os outros, Dani, não eram franquias. Era também outro erro deles. Eles eram tipo revenda autorizada. E aí nós fomos os primeiros franqueados. Mas, para eles chegarem para nós, eles fizeram uma pesquisa de mercado, com arquitetos, com lojistas, para saber, na opinião, quem que poderia tocar essa loja. E aí chegaram no meu nome, graças ao trabalho com os móveis soltos. E aí me ofereceram aquilo. E a gente... Eu conversei com o Ronaldo, com relação ao negócio que você quer, porque aí vou precisar também que você me ajude com o trabalho, porque o nível de complexidade é muito maior. Sim. Porque você tem... É uma ciência vender móveis planejados. Porque você tem medição, você tem o projeto, você tem a medição depois. Aí você tem que fazer um caderno técnico, vai para a fábrica, chega a montagem, tem o pós-venda. É uma longa história, uma longa caminhada. Aí acabou que o Ronaldo topou. E a Todeskine? Como foi pegar essa empresa, se adequar? Porque aí já é uma coisa mais rígida, porque já é uma franquia. Mas, querendo ou não, tudo depende do ponto de vista. Quando você olha, a história da Todeskine é uma história belíssima. É uma fábrica que tem 83 anos, que começou fazendo sanfonas, acordeons, fazia do Gonzagão. ela que fez as sanfonas do Gonzagão. Não eram feitas pela Todeskine. Aí, um belo dia, a empresa pegou fogo, incendiou e quebrou tudo. Tudo se acabou. E eles começaram do zero. Aí o dono da fábrica, que já faleceu, seu Farina, foi atrás de uma oportunidade, um negócio que ele poderia fazer para poder levantar ali. E tanto é que ele disse, quem acreditar em mim e topar ficar aqui comigo, na fábrica, vai, eu garanto que não vai se arrepender. E até hoje, tem gente lá que é do tempo do seu Farina que acreditou nele. Ele começou fazendo aquelas cozinhas bem populares, aquelas cozinhas amarelas, de fórmica. Lembram da época da Casa das Avós? Eu lembro de uma Azu Bebê. Tinha também. Eu lembro dessa época de Minha Bisa. Só que aí a Toda Skin foi melhorando. Ela foi melhorando. A fábrica foi crescendo. Hoje, ela tem três linhas de marcas. A fábrica Toda Skin. Ela tem uma marca popular, que é a Italinha. Ela tem a Criare, que é uma linha intermediária. E tem a Toda Skin, que é a linha mais alta dela, que se compara com as melhores marcas do Brasil. Então, hoje, ela dá uma garantia de cinco anos. Ela está com os melhores acabamentos. Ela tem a melhor tecnologia, no sentido de, tipo, todos os armários são afastados da parede. Então, se der uma infiltração, uma umidade, alguma coisa, não vai estragar o seu móvel. E eles são preocupadíssimos. Se você chegar em Bento Gonçalves e falar... Ou no Sul e falar em Toda Skin, a pessoa fala... Sério? Você tem uma franquia da Toda Skin? Você é mega respeitado, porque a Toda Skin é uma empresa muito preocupada com essa coisa da ação social também. E, Dani, era uma... E tem credibilidade, não é? Aí, quando a gente começou a entender isso... Aí, eu, conversando com o Ronaldo, falei... Mori, cara, vamos fazer justiça a essa marca. Porque o nosso... Meu sócio, o Ronaldo, ele é de uma retidão de caráter, que vocês não vão encontrar igual. É muito sério, muito correto, muito, 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 muito... Até já chega a beirar... Pelo amor de Deus, menos. Mas ele é muito, 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 muito. A pessoa mais... Então, a pessoa que está comprando, um cliente que compra o Toda Skin hoje, está duplamente garantido. Porque ele está com pessoas corretas e sérias na cidade e uma fábrica respaldada por trás. Olha que incrível. Então, querendo ou não, respondendo a questão da Toda Skin, e, Dani, acaba que a gente também meio que vê essa coisa do... Teve uma ligação, não é? Não foi... Não é uma coisa que não tem a ver com você. Não. Tem a ver. Você se identificou. Tem a ver. Tem a ver. Tem a ver. Obrigado.